Mais uma vez, muito obrigado. Muito contente estar com vocês aqui, né, Otúnico? Isso. E já mandando um alô, sabe, pra onde? Pra Santa Catarina, onde estão ouvindo este programa, assistindo. Lá pro Lauro, lá em Camboriú. E esta música nós fizemos com o Perigoso, que é sanfoneiro. Há mais de 20 anos, era a Rádio Nacional, esperando o programa. Fizemos esta música, que é Curitibana. Eu vou partir, nessa madrugada, Vê minha namorada Que mandou me chamar Eu vou pegar Minha festa ruana Trago a Curitibana Que está no Paraná Todo mundo cantando, hein? Fico! Adeus, adeus Minha companheirada Olha, minha boiada Até quando eu voltar Eu vou buscar A Cabocla Serrana Linda Curitibana Com quem vou me casar Segura lá Quando cheguei E no Corpo e doido Ela tinha morrido Para o céu foi morar Quanto chorei Minha sorte pirana Adeus Adeus Curitibana Adeus Paraná Oh, obrigado Perigoso, muito obrigado É o sanfoneiro alegre